E aí, galerinha? Tranquilo? Vamos continuar as aulas? Como de costume, antes da gente dar início à parte principal da aula, o professor vai subir o som e a gente aquece, beleza? É importante vocês estarem com uma roupa adequada para vocês fazerem a aula. Tênis, calça ou bermuda que vocês sintam confortáveis, ok? Separa também aí uma garrafinha, um copo com água, que é sempre importante vocês também se tratarem durante as aulas. O professor vai subir o som e a gente começa. Bora lá! Começando com o outro, de novo para trás. Para frente. O escoço, o bracinho para baixo. Do lado e do outro. Rodando. Outro lado. Beleza. Feito. Virando para trás. Para frente. Pulso. Outro lado. Ae. Apastou a perna. Torceu de um lado e do outro. Passou. 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 Em cima. Ah. Passou. Passou. Beleza, o quadril agora rodando pro lado Pro outro lado Aí Vamos na frente No meio e atrás Posso com a perna Desceu, bora lá Atas e te canta Estou recebendo agora pro lado Aí Baixou Barboletinha, vamos lá Deixou a coluna reta Vai soltando a perna Vai balançando Barboletinha, vamos lá Barboletinha, vamos lá Barboletinha, vamos lá Barboletinha, vamos lá Aí, levantou Girar a ponta do pé Pra dentro Outro pé Pra dentro Beleza, a gente soltou bem o corpo Agora vamos realmente dar aquela aquecida Bora lá Primeiro pulando no lugar Solta o braço, solta o corpo Vamos na frente Joelho lá em cima Vamos lá atrás Batendo o pé na mão Pra fechar a polichinela Bora lá Quinto Aê É isso aí Aqueceu Agora aproveita Pra tomar uma água Pra dar uma respirada Vamos lá É isso aí Deu pra dar uma Esquentada Agora a gente tá Tá pronto pra poder dar início à aula Hoje a gente vai fazer Um footwork novo Que se chama Knee spin Que seria Giro de joelho Beleza Footwork bem simplesinho Espero que vocês gostem É importante Pra fazer essa aula Vocês saem de calça E procurar um lugar Que o chão Seja um pouquinho liso Tá bom Pra evitar de machucar Certo Então vamos lá Posição inicial A gente vai colocar Os dois joelhos No chão E a mão na frente E com a mão A gente vai puxar Um pouco pro lado Coloquei a mão Um pouquinho mais do lado Vou puxar o joelho Pro lado Pra dar Meia volta Na verdade Tanto pro lado Quanto pro outro O que você vai fazer De lado Pra vocês verem Vou sentar esse alto Aqui Joelho no chão Colocou a mão Eu vou colocar A mão tá na frente Vou colocar a mão Do lado E vou puxar o corpo Pro outro lado Colocou a mão do lado Girou pro outro lado Voltou a mão na frente Mais uma vez Pro outro lado agora Colocou a mão Puxou da frente Vamos tentar fazer isso Pra poder dar Uma volta completa Colocou os dois joelhos No chão Mão na frente Vou colocar a mão Pro lado esquerdo As duas vezes Lado esquerdo Puxou Deu meia volta Lado esquerdo Puxou Deu meia volta E aí Eu vou completar o giro Pro outro lado agora As duas mãos Pro lado direito Posição inicial Joelho Mão na frente Foi ó Lado direito Puxou meia volta Lado direito Puxou meia volta Isso seria A maneira de fazer o giro Agora a gente vai Entrar No footwork Posição inicial Agora Como se fosse fazer Outro step Ou algum footwork Na parte de trás Como se fosse uma Flexão de mão Aqui ó Flexão de braço Aqui Aqui Beleza? Aí o que eu vou fazer Se eu vou girar Com a mão Pro lado esquerdo Eu vou colocar Primeiro o joelho esquerdo Depois o direito No chão Posição inicial aqui Aí vai fazer ó Direito Esquerdo Puxou Subiu de novo Pôs o peso da mão Abriu Mais uma vez Esquerdo Direito Puxou Abriu Conseguiram compreender? Vamos tentar fazer agora Pro ímã Posição inicial Sete Oito Um E Dois Três E Quatro Vamos fazer por outro lado agora Posição inicial Sete Foi Foi Um E Dois Três E Quatro Entendeu? É só fazer Devagar Até compreender melhor E depois cada vez mais rápido Mais fluido Aqui Joelho Beleza? Começa fazendo com a meia volta Entendeu? Que dá pra treinar a fazer A volta inteira Espero que vocês tenham gostado É um footwork bem simples Mas também bem legal de fazer Qualquer dúvida O professor tá lá no grupo Pra ajudar vocês Só mandar Beleza? Então tá feito New Rock Pera aí Não acabou não Faz o alongamento Pra você poder terminar a aula certinho Ok? É muito importante Você fazer o aquecimento Fazer a parte principal Mas é muito importante também Fazer o alongamento Faz o alongamento E aí termina a aula Beleza? Bora lá Professor sobe O som Que vocês só acompanham E a gente finaliza o alongamento Feito? Bora lá Começa no meu pescoço Show Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Lá baixo. Lá cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá baixo. Lá cima. 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 Música Beleza, o pulso agora, pra frente, a palma da mão pra frente. Música 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 Embaixo, vamos lá, estipou a perna, vai para a mão mais o máximo que conseguiu. Ae, as cotas agora, vamos lá, vamos finalizar, violencia. Ae, beleza. É isso aí, então, galerinha. A gente fez o alongamento. Quero que vocês tenham tudo entendido, o passo da aula, qualquer dúvida, o professor está lá no grupo para ajudar vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Tamo junto, valeu!